Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Depois de uma longa pausa devido ao Covid-19, estamos retomando esse programa. O Retrato Público, devido a esse momento de excepcionalidade que vivemos pela pandemia do novo coronavírus, será um pouco menor, para garantir também a integridade e a segurança da saúde do entrevistado e do entrevistador. No programa de hoje, vamos conversar com o presidente do Parlamento Municipal, Adelar Vargas Ubalinha. Tudo bem, presidente? Bom dia, Matheus. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara, canal 18.2. É um prazer estar com vocês aqui, nesse momento meio atípico, mas a gente está lutando muito, está vendo as condições da nossa cidade, trabalhando bastante. E sabe, Matheus, que a TV Câmara é um canal que está ajudando a comunidade santamarense, divulgando o que nós temos que fazer para combater o Covid-19. Presidente, como eu já falei na abertura, nós fizemos um momento de excepcionalidade. E o Parlamento também é atingido por essa excepcionalidade. A situação para trabalhar, enfim, para os vereadores, até para a própria comunidade participar, que tudo está alterado, né, presidente, nesse momento. A gente trabalhou bastante nesse sentido, né, Matheus? Nós fizemos uma resolução, várias resoluções, e tiramos o denominador comum, que é nós abrirmos uma Câmara de Vereadores para a comunidade, mas com ressalvas, com proteção. A gente fez um trabalho, fez um aparato, as pessoas que vêm aqui na Casa Legislativa, nos gabinetes para fazer suas reivindicações, falar com o vereador. Hoje, ela é totalmente diferente do que era antes. A pessoa tem que entrar numa fila, tem que ver a temperatura, tem que fazer a higieneção do álcool gel, e o assessor do vereador vai até a portaria e vê realmente se precisa falar com o vereador, e a pessoa sobe junto até o gabinete. E no gabinete só pode ficar três pessoas, até por uma questão de prevenção da saúde da pessoa que está indo ao gabinete dos assessores. Então, foi um trabalho muito, como se diz assim, foi um trabalho que a gente se esforçou muito, Matheus, para que realmente o poder legislativo funcionasse. Porque as pessoas nos ligavam, nós trabalhavam offline, todos os vereadores, todos os assessores, mas a Câmara tem que abrir, porque nós tínhamos vários projetos de leis para ir para passar para as comissões, para ser analisados e ir à plenária. Então, o município precisa da Câmara dos Vereadores. Como assim, a gente também ajudou muito nesse sentido. Então, agora estamos recém aprendendo a conviver com esse novo cenário, que é um cenário diferente, que ninguém queria, porque esse ano foi um ano atípico, com o coronavírus, e várias coisas mudou na nossa vida. E a Câmara também mudou, mas mudou para poder ajudar aquelas pessoas que precisam e virem até a Câmara dos Vereadores. Uma outra mudança significativa é a obrigatoriedade do uso de máscaras, tanto dos servidores, dos vereadores, quanto de quem frequenta a Câmara, né, presidente? É obrigatório, a gente analisou bastante essa pauta, porque hoje toda a cidade, né, Matheus, está usando máscara, porque quem não tem máscara, a gente, se vir aqui na casa, a gente disponiza a máscara para a pessoa. Claro que a gente não tem muitas, mas se a pessoa não puder, não tiver ali, a gente passa, dá uma máscara até para a pessoa subir. E a máscara é uma das principais proteções do cidadão, né. Então, a máscara, não só aqui, que a gente está na Câmara dos Vereadores, em vários locais, hoje, para a gente entrar em uma loja, você tem que ter a máscara. Hoje, para a gente passar no transporte coletivo, você tem que ter máscara. Até porque é uma proteção para todo cidadão, né, Matheus? Então, a máscara veio agora, nesse momento aí, que é uma coisa que a gente está se acostumando, e é bem, não é muito atípico, às vezes, passa desconfortável, mas, com certeza, a máscara, o álcool gel, é muito importante para as pessoas se cuidarem, nesse momento agora, de crise da pandemia. A partir do dia 3 de maio, né, foi aprovada anteriormente, né, uma resolução, a resolução número 8, que a partir de 3 de maio, a Câmara reabriria as portas ao público, né, com segurança, né, como o senhor já mencionou algumas questões, né, também as sessões, retomaria, as comissões, sempre mantendo um percentual, um índice de segurança, né, para as pessoas participarem aqui das comissões e das sessões, né, para não haver aglomeração, então, sempre tendo um limite máximo permitido, né, para que as pessoas participem sem ter risco à sua saúde. E a gente tem notado, presidente, que recentemente, nos últimos dias, Santa Maria tem registrado um aumento considerável no número de casos confirmados de coronavírus, né, de 30, 30 e poucos, hoje nós já estamos com mais de 100 casos, né, hoje. Então, eu queria perguntar para o senhor se está no seu horizonte, no horizonte da mesa diretora, se esses casos seguirem crescendo como estão crescendo, está no horizonte de vocês, do senhor, da mesa diretora, rever essa questão de abertura ao público e fechar novamente para o público externo a Câmara de Vereadores? A gente vai procurar manter um equilíbrio junto com o Executivo, Matheus. A gente está sempre separado pela resolução e vamos procurar também pareceres técnicos dos infectologistas, né, a gente tem vários amigos aí que trabalham nessa área, então, a gente tem que ter muito equilíbrio nesse momento. É um momento que ninguém queria, que era atípico, como eu até falei, mas, por enquanto, a gente não pensa em fechar o Poder Legislativo, até porque tem vários projetos aqui nessa Casa Legislativa. A gente vai seguir o exemplo do prefeito, que o prefeito determinar a Câmara de Vereadores juntamente com a mesa diretora e demais 21 vereadores, que nós estamos aqui trabalhando bastante, para ver essa situação, mas nada a gente não pode avaliar agora. Mas, com certeza, se aumentar o caso, se as pessoas verem, e o prefeito, nós, os vereadores, mais os infectologistas, as autoridades nesse assunto, a ver a necessidade de nós fecharmos, a gente vai ver a mesa diretora, vamos reunir a mesa diretora, como sempre reunimos, para destacar, Matheus, que a gente trabalhou toda a pandemia aqui nessa Casa para evitar mais problemas, então, a gente trabalhava dia e noite, resolução, tentava ver as matérias, preocupado com a situação. A Câmara de Vereadores foi a Câmara de Vereadores que, no Rio Grande do Sul, acho que disponibilizou mais recursos para o município, foi a Câmara de Vereadores de Santa Maria, mais de 5 milhões de reais para ajudar no combate à pandemia, na saúde. Então, a gente se preocupou, nós vereadores, se preocupamos com a comunidade, então, juntamente com o Executivo, a gente fez aquele trabalho das emendas impositivas e mandamos, todos os vereadores fizeram, abriram mão das suas emendas e lançaram para o Executivo aplicar na saúde. Então, o nosso trabalho, a Câmara de Vereadores está fazendo, estamos lutando para que isso termine logo, para que as pessoas possam viver novamente a sua rotina, passear nos parques, e, no final de semana, também, a gente, meio atípico, viu várias pessoas em parques, várias pessoas que não podiam ter muitas aglomerações, pessoas que não usavam máscara. Isso nos preocupa, porque tem uma resolução e as pessoas não cumprem, elas têm que cumprir juntamente com nós, porque hoje é uma resolução, é uma lei. Então, as pessoas, elas imaginam que não pegam Covid, mas isso é um vírus, ele está comunitário, então, as pessoas têm que ter um cuidado. Muitas pessoas hoje não têm esse cuidado, Matheus. Para exemplificar isso que o senhor está dizendo, esse trabalho constante do Parlamento Municipal, recentemente, semana passada, a Comissão de Saúde recebeu o secretário municipal, Guilherme Ribas, para prestar esclarecimento das ações da rede pública municipal de saúde na questão do combate ao Covid-19, também de recursos já investidos. O Parlamento Municipal disponibilizou mais de 5 milhões, quase 6 milhões, que os vereadores abriram mão de emendas parlamentares, do orçamento impositivo, para ajudar o município no combate ao coronavírus. Então, esse é um exemplo de fiscalização dos edis. Um outro exemplo, foi formado também recentemente uma comissão especial para fiscalizar os leitos do hospital regional. Mais do que nunca, é importante o Parlamento também trabalhar na questão da fiscalização, presidente. A fiscalização é importante, porque foram recursos estaduais, municipais e federais. Então, a gente está trabalhando, a gente criou uma comissão aqui na Casa Legislativa para acompanhar esse trabalho, porque é o dever do vereador, que é cobrar e fiscalizar os atos do Executivo. A gente, como legislador, a gente vai fazer esse trabalho, que eu acho que é importante, porque em outros locais, e pelas entrevistas que a gente vê, as notícias, já está passando, tem pessoas que tem, agentes que já estão, como é que você diz, já estão passando, estão fazendo coisas que não devem, na questão de respirador, e não está transparente. Nós queremos trabalhar transparente, e nós queremos também, a Câmara dos Vereadores, nós vamos, com o passar do tempo, nós vamos, estamos fazendo várias questões para mandar mais recursos para os executivos. Nós estamos, hoje, a Câmara dos Vereadores, nós queremos, com recursos que nós, não fomos mais em viagens, a gente está trabalhando no sentido para não pegar diárias, para os selos não serem usados, enfim, os telefones, enfim, várias demandas, que é claro que são importantes, mas hoje a Câmara, vendo a situação, está procurando economizar para passar para o Executivo, para o Executivo, colocar também as emendas, essas emendas, e esses recursos na saúde. Isso é preocupante, e Santa Maria é uma cidade, hoje, Santa Maria não é só Santa Maria, é uma região, e daqui uns tempos mais, daqui uns dias mais, eu acho que as pessoas vão ter que vir mais para Santa Maria, nessa questão do combate ao Covid, e Santa Maria é uma região central, essa é a minha preocupação, como nós vamos rever essa situação, na questão dos leitos da CTI, para as pessoas que foram infectadas com Covid. A Santa Maria realmente é uma referência, na região, aqui na área da saúde. Presidente, esse ano, 2020, é um ano eleitoral, de eleições municipais, para prefeito e para vereadores, existe um debate, a nível nacional, de um possível adiamento, das eleições, por conta de toda essa pandemia, que o mundo vive, a pandemia do Covid-19. Queria saber a sua opinião, o senhor é a favor que se mantenha, as eleições desse ano, ou em outubro, ou em novembro, mas que elas sejam realizadas esse ano, ou o senhor é favorável, de repente, que essas eleições sejam adiadas, para o próximo ano, ou para 2022, alinhando todas as eleições municipais e nacionais? Essa é uma discussão bem ampla, Matheus. Quando eu me candidatei, eu me candidatei para quatro anos, entendeu? E o meu mandato é quatro anos. Então, isso aí, daí a gente fere, acho, com a Constituição Federal. Isso aí, acho que eu estava olhando, ontem à noite, estava lendo, os deputados federais e o Tribunal Superior Eleitoral, eles querem adiar a eleição para novembro ou dezembro. Eles não querem passar por ano de 2021 nem em 2022. Isso aí, eu acho que, para nós, seria bom que fizéssemos a eleição agora em novembro, dezembro, até para a Constituição Federal, a democracia, isso vai ser importante para a democracia do Brasil. Mas isso depende de como é que vai ficar a situação, se vai pendurar essa pandemia até setembro, por outubro ou agora em junho, já começa a vir mais casos mais baixos. Então, nós não podemos analisar agora, mas em junho tem que ser analisado, até porque é uma questão de convenções dos partidos, tem convenções, tem como, tem que fazer as convenções para, para os candidatos a prefeito. Então, é preocupante. se pode ser que, se permanecer a pandemia, daí eu acho que deveria prorrogar o mandato até 2022, mas isso aí, isso aí não depende das câmaras municipais, depende do Tribunal Superior Eleitoral e também dos deputados federais que já estão trabalhando, já estão analisando esse caso. Está certo. Vereador, chegamos ao final do nosso programa Retrato Público, relembrando que esses próximos retratos públicos que iniciam hoje, com a entrevista do senhor, eles terão um formato um pouco menor para garantir a segurança aí do entrevistado, do entrevistador também, dos nossos profissionais, câmeras e editores que trabalham, nesse produto, que é essa entrevista. Então, a gente também quer seguir produzindo, mas com segurança. Então, o retrato público, ele vai ter nesse período de pandemia do Covid-19, um formato menor para garantir a segurança de todos. Presidente, muito obrigado mais uma vez por o senhor ter aceitado o nosso convite. Não, Matheus, é importante o retrato público para a comunidade saber como é que está a situação da nossa cidade, dos municípios e da região. Dizer que a Câmara de Vereadores é o canal aberto para o público, é a Câmara onde a caixa ressonância é do povo e todos os 21 vereadores estão trabalhando bastante, atuando bastante na nossa cidade e nós agradecemos a todas as pessoas que estão nos assistindo, desejar a todos que fiquem em casa, né, Matheus, que se saem, só saem para ver realmente o que precisam, porque agora é um momento atípico e nós temos que cuidar de nós, nossos filhos, da nossa família. Muito obrigado, Matheus. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. Também agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado. Se possível, fique em casa e se proteja, use máscara, proteja de você e de quem você ama. até o próximo Retrato Público. Música Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto